E finalmente, nações do mundo! Eu declaro aprovada a resolução de cessa-fogo em Gaza! Finalmente! É isso aí! Oh, finally! Ui, já é a hora! Tivemos 14 votos a favor, zero contra e... Numa abstenção! Abstenção! Melhor se abster do que vetar mais uma resolução! Eh, whatever! Eu preferia mesmo que tivessem aprovado a minha resolução! A que não propunha de fato um cessa-fogo? Ah, por favor! Mas tá na cara, China! Ele queria aprovar a própria resolução para melhorar a própria imagem! Of course! É ano de election! E graças a China, eu não posso mais perder o meu eleitorado juvenil! É o quê? Graças ao seu TikTok, os jovens do meu país estão quase todos apoiando o Palestine! E o Sin Fire tem que banir essa desgraça! Ou seja, a TikTok ajudou seus cidadãos a terem bom senso! De nada! Pelo lado bom, conseguirei terminar Ramadânia em paz! Aproveite, pois esse cessa-fogo é apenas uma pausa! Até o fim de Ramadân! Ou seja, depois de Ramadân tá permitido continuação de massacre! Yeah! Ah, não, 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 ahm... Oh, não! Yeah, 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 yeah! Será que esqueceram que eu não sou obrigado a seguir essa resolução? O pau ainda vai comer! Ah, ah, ah! Ah, toda a resolução do Conselho de Segurança é obrigatória! Você não tem a escolha em quanto é isso! O quê? Estados Unidos? Ah, infelizmente é verdade! Você vai ter que seguir o Conselho! É mesmo? Pois eu não seguirei nada do Conselho de Segurança! Nós não estamos pedindo, estamos mandando! Se não, ah, diga a ele, Estados Unidos! Ah, se você não seguir o Conselho de Segurança da ONU, você pode sofrer sanções econômicas, perder legitimidade na ONU e também sofrer aí uma intervenção militar! E você se absteve do voto quando poderia facilmente ser vetado! Ei, não grite comigo! Esse seu presidente Biden está mais atrapalhando do que ajudando! Ei, não fale de meu presidente! Quer saber? Nossas negociações estão encerradas! Pode enfiar esse Conselho no seu... Oh, my goodness! Se continuarmos assim, já vamos intervir militarmente! Ouviu, Estados Unidos? É sua hora de brilhar! Vai levar a democracia para Israel! Não conte comigo! Não consegue ver o que você fez! Acabou de afastar Israel de mim! Ah... De nada? Eu não aguento mais esse papo de Seasfire! A minha parte eu já fiz! Será que dá pra pedir pra Russia baixar esse taco de beisebol? Niet! Eu acho que ela tá um pouco enfesada depois de atentado em Máscova! Isso é sangue? Ah, sabe como é? Andei conversando com os responsáveis! Russia, eu já te disse! A Ucrânia não tem nada a ver com isso! E quem falou de Ucrânia? Muito estranho você defendê-la logo após o que aconteceu! É como se você soubesse de algo! Oh, fuck! Foi o Estado Islâmico! Eles já assumiram! Me deixem em paz! O mesmo Estado Islâmico que já esteve em seu exército! Eu até que fui boazinha com você até agora, Ucraína! Mas se eu descobrir seu envolvimento nisso... Não vai sobrar Zelensky pra contar história! A Ucrânia não tem nada a ver com isso!